Estamos escutando as maravilhosas aventuras do Niu Puxim, contadas por Nassáfi Lopi. Aquele dia em barcola, quando a gente vem entra, eu sou o professor Tapapia. Eu sou o professor Tapapia, eu sou o professor Tapapia, sobre a nossa terra. Eu sou o professor Tapapia, sobre a nossa terra, a nossa terra hoje é livre e independente. A nossa língua, o crioulo, já se fala em quase todos os quadrantes. Eu sou o professor, eu sou o professor, como a lição que começa ainda em Nusatapapia, eu não se aproveito para me pedir a licença para ficar minha filha para comprar tabaco para a mamãe. O professor eu venho falando, cala-te, já estou farto de avisar que aqui na aula não se fala o crioulo.